Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas e estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo de Imperium Galactic Survival. E no vídeo de hoje, dando sequência aqui à nossa sobrevivência, vídeo anterior, a gente fez o capítulo 2, correto, aqui ó, as missões dos Talons, né, contos do passado, e agora temos que ir para o capítulo 3, só que eu não traduzi ele ainda, então não vou trazer aqui no canal por enquanto, só que mesmo que eu já tivesse traduzido, a gente precisa nos fortificar um pouco mais aqui. Eu estou com muita fome, eu estou com 97 de comida, eu estou sem comida nenhuma aqui, bebida quente acabou e o que me mantém vivo, né, sem congelar, é esse gerador pequeno aqui, que ele gera radiação e temperatura. Eu construí aqui essa 12, né, fiz essa 12, fiz um pouquinho de munição somente aqui para me proteger. Então, vamos correr, vamos sobreviver, porque esse vídeo vai ser sobre isso, beleza? Vamos ligar aqui a nossa nave, e à noite eu consegui observar que aqui tem muitos brotos, cara, nessa região aqui tem muito broto. Eu vou desligar a nave aqui, vou sair dela, e vamos começar a catar broto. Com dois, eu já começo a fazer um. Então, vai fazendo aí, porque a gente precisa de muito broto, cara, muito broto mesmo. E aí, claro, vamos tentar pegar junto aí umas proteínas de planta para poder fazer, né, uma barrinha de cereal. E tipo assim, cara, já está na hora de eu começar a fazer o... começar a fazer uma horta, né, uma fazenda aqui, porque isso vai ser muito bom. Só que eu acho que eu posso deixar isso para um vídeo, um vídeo só, né, eu preciso deixar já a estrutura previamente pronta, porque senão vai... o vídeo acaba ficando muito longo, né, pelo menos deixar tudo que precisa para a estrutura de uma estufa ficar pronta, para poder começar a pensar em fazer isso. A verdade é que eu não gosto muito de... de fazer base no planeta, né, eu gosto de fazer base espacial por causa da fonte de luz, né, a fonte de... o sol lá ter como gerar energia infinita. acaba ajudando bastante. Então, vamos fazer aqui umas barrinhas, vamos tomar aqui mais um... mais um drink. Cara, e eu estou muito chateado do... 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 do baú secreto lá na missão ter bugado, cara, no capítulo anterior, no episódio 2, ter bugado e eu não consegui pegar, cara. Tinha itens bons lá dentro, viu? Tinha itens bons. Só que... infelizmente bugou. Mas faz parte. A gente não vai morrer por causa disso, né, não eram itens únicos, né, eram... eram itens bons, mas não eram itens únicos. A gente ainda vai ter oportunidade ainda de adquirir novos itens, itens melhores. Então, por enquanto, a brincadeira vai ficar só aqui mesmo. Vou pegar um ovo aqui. Legal que tem bastante ninho, né, de... de ovos. Pelo menos não sei se é porque que tá na neve, parece que fica fácil de... de ver eles. Ficar mais bem destacado. Cara, eu tô achando só broto, eu não tô achando comida. Ó, aqui, proteína. Ótimo. Ó, bateu a fome. Engraçado, a temperatura aqui tá até aceitável. Tá... Tranquila. Dando pra... Dando pra... Não tá precisando tomar broto, não tomar bebida quente a hora nenhuma. Acho que essa região aqui que tem árvores, eu acho que ela de fato é mais tranquila. Oxe. Nunca vi isso. Tinha tronco aqui, ó. Você viu? Tronco solto. Nossa, tá passando um carro de som na rua. Eu já não gosto de política. Aí me vem carro de som de política passando na rua pra fuder com o meu vídeo. É foda, velho. Aí o Rivas fica pistola, cara. Tá, vamos pegar aqui. Nossa... Jesus. Nossa, achei que eu fosse atravessar o mapa. Olha que bugado que ficou aqui o terreno. Será que era pra ter spawnado alguma estrutura aqui e não spawnou, cara? Porque tá recortado direitinho, cara. Como se fosse sair uma estrutura daqui. Curioso. Ó, começou a ficar com frio. Relaxa aí. Ó, voltamos pro... Temperatura aqui tá mais amena. Nossa, não tem uma bebida pronta. Faz as bebidinhas primeiro, filho. Vai lá. Serial a gente já tem... Bastante. Calma aí. Calma aí. Toma bebida. Toma bebida. Perfeito. Eu gostaria de começar já criar uma base no espaço. Meu medo é... É os Irax lá já zoar a parada, né? Começar a me atacar no espaço. Aí é foda. O que é algo bem impossível, né? Não é um negócio impossível. É bem impossível que isso aconteça. Mais uma base no espaço, meus amigos. É tudo de bom, viu? É a melhor coisa que tem. Cara, eu preciso fazer um cortador de árvore, mano. Passar o vapo nessas árvores aqui tudo. E... Fazer biocombustível. Vai ser de grande ajuda. Nossa. Nem se fale. Porque pelo menos eu não gasto... Para algumas coisas, o biocombustível é melhor gastar ele do que ficar gastando promessio para abastecer alguma coisa, sabe? Tipo, você vai usar o mini construtor, o consoportátil para fabricar alguma coisa, é melhor ficar usando biocombustível do que usar promessio. Não vale tanta pena assim. A gente precisa começar a fazer as farms, cara. Fazer farms de tudo quanto é coisa. Olha o frio. Vem cá. Toma aí. Faz mais. Uma outra bebida. Come mais barrinha aí. Cara, não tem jeito. A gente vai ter que fazer uma fazenda. Não tem como. Tô pensando aqui, cara, se eu faço essa fazenda já nesse vídeo. Vamos lá para a nave. Vamos lá para a nave. E vamos parar e pensar um pouco aqui nas nossas opções. Se bem que eu peguei bastante ovos, eu posso fazer um fogão e fazer aqui um... E fazer, acho que ovos mexidos, né? Acho que tem essa opção de... As opções de... De cozinhar. E vamos voltar para a base, que pelo menos aqui na base a gente não fica... Terrengando de frio. Aqui. Isso. Acessar aqui o consultor, vamos fazer uma geladeira e um fogão. A gente precisa. Uma estação médica. Já, já vai ficar pronto. Porque aí pelo menos aqui vai fabricar as coisas mais rápido. Esse vídeo eu tô achando que vai ficar bem longo, tá? Vai ser bem videozinho de uma hora. Porque... Cara, é muita coisa que tem que fazer aqui, tá? É muita raça de coisa. Beleza. Cadê? Cadê? A geladeira tá aqui. Tá. Deixa a geladeira aí por hora. O fogão ficou pronto? Fogão, fogão. Tá quase pronto. Vamos já pegando as coisas aqui. Tacando tudo na geladeira. Eu sempre organizo assim, ó. Isso aqui tudo. Até os remédios. Vamos pra geladeira. Muda. Água. Isso aqui tudo. Eu tô sentindo calor já de ficar perto desse... Desse gerador. Aí você pede pra organizar aqui, ó. Fica aí. Não, isso aqui não. Madeira fica aqui. Pronto. Tá pronto aqui o nosso fogão. Coloca ele aqui. Associa ele à sua geladeira, ó. Geladeira 1. E vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um leite? Não. Vamos fazer um queijo. Fazer bebida. É. Ó, pomada. Isso aqui, isso aqui. Vai fazendo. Vamos gastar os recursos. E vamos sempre fabricar as coisas aqui. Beleza? Eu preciso de um caixa eletrônico. Pra colocar meu dinheirinho. Cadê o caixa eletrônico? Cadê o caixa eletrônico? Isso aqui a gente precisa. Ó o calor. Ó o calor. Fica longe. Faz um caixa eletrônico aí pra gente. Pra gente... Pra gente guardar o nosso dinheiro. Falando nisso, cadê meu dinheiro? Ah, garoto. Essas moedas de ouro servem pra quê? O que eu vou fazer com moedas de ouro? Hum? E o fogão? Tá fazendo essas coisas aqui? Tá fazendo tudo. Show de bola. Ficou pronto. Beleza. Pega aqui o nosso caixa eletrônico. Tá ficando bagunçado isso aqui, hein? Coloca aqui. Vamos acessar. Depositar. Tem como depositar isso aqui? Tem como! Oxi! Então eu tô com 1.200 CR. CR deve ser credit... Credit, né? Credit. De crédito. Acho que é, né? Beleza, gente. Já tem um dinheirinho. É bom que quando a gente morre o dinheiro não cai. Fica tudo guardadinho aí na nossa conta. É... Aqui. Já tá fabricando tudo. Então... Próximo passo. Agora, tá? A gente... Oxe, não. Preciso de comida. Vai ter comida. Come um queijinho. Pega a barrinha. Pega a bebida quente. Isso. Show de bola. Ratadura. Eu tô levando combustível. A 12 tá na mão. Vamos lá pegar o... O nosso... O nosso gerador de água. Que a gente precisa dele, né? A gente não pode deixar ele abandonado lá. E aí a gente vai dar uma volta. Rapidão aqui. Pra achar Promécio. Cadê o gerador de água? Ali, ó. Vamos lá catar ele de volta. E vamos atrás de Promécio. Promécio. Porque Promécio é vida. Eu sempre falo, cara. Não dá pra jogar esse jogo sem Promécio. Com Promécio você faz tudo. Você faz tudo nesse jogo. Opa. Freio. Beleza. Pode sair da nave. Tem bastante recurso aqui. Eu vou dar uma catadinha rápida. Vai pegar não? Então... Tá, né? Aqui, ó. Dá uma catadinha rápida nos recursos aqui em volta. Pega tudo. Temos que pegar tudo. O ambiente tá aqui, pessoal. Pra ser usado a seu favor, tá? Pega tudo. Senão vai morrer de fome. Pega aqui, ó. Ovo. Aí, por último, a gente pega o nosso gerador e mete o pé daqui. Depois a gente vai fazer uma farm de geradores. Beleza. Foi. Vamos ver aqui. 35 galão de água. Bom demais. Vambora. Agora, a gente precisa explorar o planeta. Vamos pegar aqui o detector na mãozinha. Clicou. E ele não achou nada. Tá. Vamos andar avulso, então. Até encontrarmos alguma coisa. Peraí, peraí, peraí. Cara, no primeiro vídeo eu falei que eu tinha visto uma torre Legacy por aqui, hein? Eu tinha visto uma torre do Legacy em algum lugar por aqui. E nessas torres sempre tem uns itenzinhos massa pra pegar, hein? Peraí, rapidão, pessoal. Rapidão. Vamos explorar aqui. Deixa eu abaixar um pouco. Eu quero sair da nave pra eu poder usar o detector. Eu podia ter feito um detector e colocado na nave, né, Rivers? Podia ter feito. Nada. Cara, tá complicado, hein? Tá complicado. Ó, tem coisa pra cá. Deixa eu usar o detector de novo. Recurso ali, ó. Vamos lá bater um olho. Tem drone defendendo? Não, não tem drone defendendo. E o mais legal, hein? Tá fora do território dos Talons. Então a gente pode mexer tranquilamente nesse recurso aqui. Nossa, alto na montanha, né? Depósito de silício. Depósito de silício. Eu não queria silício, não. Mas beleza. Ó, tem um drone de foguete aqui. Vamos ali já nele dar uma... Uma tretada. Oi, meu Deus. Sobe, 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 sobe a mira. Cara, é muito lento a mira. Foi. Vamos pegar os destroços aqui. Pegamos a bobina. Top. E tem uma tropa zirax vindo pra cá. É... Cadê o... O que que ele tava defendendo? Nossa, quase que eu caí dessa... Ah, esses recursos estão dentro do território deles, cara. Aí não. Tá. Cara, a sensibilidade podia ser um pouquinho maior. Né? Achei muito lento, ó. Pra ficar mexendo a mira, cara. Vamos ver esse recurso aqui. Silício. Rapaz, mas só tem silício aqui também, hein? Incrível. É, cara. Tô achando bem lenta essa nave, tá? Tudo bem que ela quebra um puta de um galho, mas... Não é que ela... Achei, ó. Tá ali, ó. Cara, o legal é que aqui tá cheio de pentaxídeo, ó. Deixa eu só ver uma parada. Então, eu... Nossa, tem ouro aqui, cara. Oro, depósito de ouro. Aí sim, hein. Tá, a parada é a seguinte. É... Essa torre Legacy aqui, né? É... Artefato desconhecido. Eu acho que não tem problema a gente vir aqui e interagir com essa estrutura. Porque... Porque ela não tá marcada, né? Dessa forma aqui. Então, acho que ela não... Não faz parte do modo história, né? Nem nada. Então, a gente pode vir aqui e zoar, fazer o que quiser. Que não tem problema. Ali tem um golem de gelo. A gente vai matar ele. E eu só quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. A gente pode pegar pentaxídeo na superfície. Esse bichinho aqui é tranquilaço, tá? Não precisa matar ele. Ele é um... Um Cree assassino. Olha só. Feio pra caralho, mano. E a tropa zirax tá vindo. Olha aqui. Os caras me seguiram. Eu tô indo embora agora. É... Metendo o pé. É isso aí. Mete o pé mesmo. Então, sem enrolar. Porque aqui a gente vai passar frio demais. E vai consumir muito... Muito... Muito bebida quente, né? A gente não pode gastar tudo. Então, vamos pegar aqui... Um pouco de pentaxídeo. E vamos matar esse golem. Vamos matar... Nossa, tem golem com força aqui. Tem um aqui. Tem outro lá. Ali na frente tem um Cree. Tiro na cara dele, tá? Dá um pulinho pra trás. Porque ele é rápido. Pronto. Morreu. Pega os itens. Ele vem recheado de item bom, tá, pessoal? Ele vem com muito item. Ah, não. É outro Cree, cara. Criel, 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 Criel. Não é Cree, não. Criel. É, aqui vem escrito Cree, mas o nome deles completo é Criel. Porque Cree eu acho que é aqueles alienígenas lá do universo Marvel. Vamos lá pra torre. Vamos tomar outra bebida quente. Isso aqui vai consumir nossa bebida quente todinha. O legal de matar o golem é que ele vai te dar neodímio. Vai te dar pentaxídeo refinado. Então assim, ele... É bom, é bom. A parada aqui é a seguinte. Já estamos dando até fome aqui, cara. E não tem bebida quente que resolva, cara. A gente precisa... É, vamos entrar aqui dentro. Como que entra? Né? Tem uma manha pra entrar aqui. Né? Ó, tem um baú secreto ali. Vamos tomar aqui mais uma bebida quente. A parada é a seguinte. Eu já consegui entrar aqui dessa forma, ó. Vai, 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 vai. Deu ruim. Deu ruim. Caiu. Não tem problema não. Vamos tentar de novo. E tem tropas Irax chegando aqui. Ó, os bichinhos já estão até do lado de fora. Agora. Nossa, quase que eu consegui, cara. Só quero saber cadê as tropas Irax. Vamos de novo. Ó. A bobinação tá no chão. Não já foi pro chão, já caiu. Vamos tentar de novo. Tomar mais uma bebida quente aqui pra não... Passar frio. Vamos tentar outra vez. Nossa! Caralho! Que susto! Pronto, acho que era só isso de bicho que tinha aqui. Talvez pode ter mais lá no topo, mas... Mas tranquilo. Vamos lá. A gente precisa entrar nessa parada aqui, cara. Tomar outra bebida. Manter a temperatura sempre abaixo. É complicado subir aqui, cara. Eu posso usar a minha nave também, né? Meio burro aqui, né, Rivas? Meio burro, né? Mete o pé, bicho. Vai embora daqui. É eu, hein? Tropas Irax querendo vir atrapalhar o vídeo. Pode fazer isso aqui, ó. Bem mais tranquilo, cara. Chega aqui, ó. Dá uma sarrada aqui na... Deixa a nave ligada. Sem mais surpresas? Acho que sem mais surpresas. Então, ó. Olha a quanti... Lança-chamas. Eu nunca vi um lança-chamas nesse jogo. Eu nunca vi isso, cara. Lança-chamas. E é isso, cara. Uma ferramenta... Uma multi-ferramenta T2. Mano... Cara, a gente tá com muita sorte, cara. É muita sorte. Ganhamos aqui um aperfeiçoamento de armadura. Proteção contra calor, menos três. Frio, menos dois. Proteção contra radiação. Ou seja, essa armadura aqui não dá proteção nenhuma contra frio nem calor. Você vai sentir mais frio e mais calor com ela. Mas, em compensação, né? Armadura mais cinquenta. Não, mas legal, pô. De início, pelo menos a gente vai ter alguma coisinha. Agora, eu tô de bobeira com isso aqui, cara. Olha essas chamas. Munição. Flame... Tower Fuel. Cara... Deixa eu usar esse negócio. Mano, eu nunca vi isso, cara. Olha isso. Que... Bem foguinho de Play 2, né? Mas... Cara, que massa. Que massa. Que incrível. Achei incrível isso aqui. Incrível. Bom... Vamos sair daqui. Caramba, cara. Já até sei qual que vai ser o título do vídeo. Achamos o Lança Chamas. É... Vamos dar sequência aqui, então, na exploração. Vamos aterrissar aqui. Vamos usar... O detector. Tem um drone de metralhadora aqui. Ah, tem um recurso aqui. Vamos lá. Ora... Vamos lá. Vamos matar esse drone e pegar o recurso. Vamos ver que recurso que é. Por favor, que seja promesso. Eu não quero ficar passeando mais, não. Quero só pegar o promesso e ir embora. Vamos chegar causando aqui nesse drone. Coitado. Vai. Ele me acertou um tirinho. Vamos ver logo o que que é aqui. Ferro. Não quero ferro. Meu... Cristo. Pegamos... Um loot... Legal. Então, vamos... Dar sequência aqui. Andando por baixo aqui no planeta, né? Próximo aqui ao hemisfério sul. É o sul. É o sul. Isso aí. Hemisfério sul. Eu tenho que tomar cuidado na hora de eu sair da nave para poder fazer isso aqui, ó. Drone de foguete. Tem recurso ali. Agora, eu tô achando engraçado, porque agora tudo que você faz... O... Peraí. Peraí. Aterrissa essa nave. Rapidão, rapidão, rapidão. Aterrissa. Calma. Aterrissa. Desliga. Sai dela. Pega a multi-ferramenta T2. Que nós temos a cagada de achar, mano. Que massa. Vamos reparar essa cabine. Porque... Eu não quero morrer porque... A cabine... Quebrou, não. Porque se a cabine quebra... Tu é... Tu é ejetado na hora para fora do... Da nave. Cadê o drone? Tá aqui. Vamos vir por cima, né? Que vai ficar mais fácil de... Ótimo. Ixi, vai capotar a tela aí embaixo. Olha que ambiente legal, ó. Tem bastante... Plantas por aqui. Opa. Oscilador. Pegamos um pacote de energia. Muito bom. Vamos ver que recurso é esse. Com certeza vai ser um recurso lixo. Opa. Opa. Promécio, meu querido. Só porque eu falei que ia ser um recurso lixo. Haha, garoto. Só porque eu falei que ia ser um recurso lixo, cara. Vamos estacionar essa navezinha aqui mais longe. Porque vai que vem uma tropazinha zirax aqui. Eu não quero comprometer, né? A minha nave. Enfim. Deixa eu dar uma moitada aqui, ó. De buenas. Rivas, vai minerar o promesse como? Com a ferramenta de sobrevivência. Com essa aqui, ó. Deixa aqui. E nós vamos inaugurar esse lança-chamas matando aquele golem ali, cara. Mano do céu. Chama, lança-chamas, cara. Olha a nave zirax chegando ali. Se eles estão chegando ou indo embora, eu não sei. Mas eu vi a nave ali agora, eu vi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa! Olha a quantidade de dano que isso dá. Meu amigo. Mano do céu. Muito bom, cara. Muito bom esse aqui. Bebida quente. Temos o suficiente para brincar aqui. Agora a questão é... Cadê os irax? Eles foram embora. Descarregou a turminha deles aqui. Como é que foi? O que que aconteceu? Opa! Ó, tem outro golem ali, mano. Tem outro golem. Tem que tacar ali fogo. Ó, frio, frio, frio. Isso aí, só vem. Ó, um, dois... É, tem que segurar. Ficar só no cliquezinho não rola, não. Só no cliquezinho não rola. Eu tô com um scanner? Eu... Ah, mano. Aí, aí, aí você quer me fuder, né, Rivas? Você não trouxe a porra do scanner. Eu vou tentar fabricar um scanner aqui. Eu tô sem o scanner, pessoal. Eu deixei o scanner na base. Eu preciso do scanner. Sem o scanner você não vê o... O... Promécio. Ah, é, Rivas. Agora vamos ficar sentindo frio aqui. Bom, enquanto vai fabricando aqui, vamos voltar lá pra nave e pegar ela e vir pra cá, porque... Vai demorar pra fazer o construtor e eu não quero ficar gastando a minha bebida quente toda, não. Então... Vamos aqui. Ó, transporte de tropas e inimigos se aproximando. Aí é foda, né? O bom também, tá? Você ter uma base bem equipada... Cara, pode vir zirax o tanto que for. Eles sempre vão perder pra sua base. Entendeu? Você pode até ir lá nas configurações depois de dificuldade. E aumentar a dificuldade pra eles virem em maior número, né? E... Cara, é loot gratuito, cara. É loot gratuito. Eles vão chegar e vão tomar um pau. Então, assim... É tranquilidade. Ó, tem outro... Outro golem ali. Vamos matar ele. O negócio aqui é matar golem. Matar golem tá melhor do que ficar minerando ferro, ó. Eles dão ferro, dão ouro, dão tudo. Mano... É muito apelo, cara. Mano, quem assiste esse vídeo vai falar assim, Riva, você criou um cenário, cara. Essa arma nem tem no jogo. Nem pode usar essa arma, Rivas. Você tá trapaceando. Não tô, galera. Eu juro pra vocês, eu não tô. Tô fazendo uma parada na moralzinha aqui. Vamos fazer... Tentar fazer um negócio aqui. Pega o construtor. Põe aqui. Vamos fazer... Cadê, cadê? Componentes mecânicos, eletrônicos... Joga aqui dentro aqui. Vamos. Por favor, faz... Isso, garoto. Vamos aumentar a nave, porque tá dando hipotermia já. Dá uma bebidinha. Vamos comer até encher essa barrinha de fome aqui ao máximo. Mano, eu sei que massa esse lança-chamas, cara. Apelão. Apelo, tá? Apelo. Por que que eu tô falando essa parada de tipo assim, ah, você tá usando o código? Porque... Eu não sei porque, os desenvolvedores deixaram o console do jogo aberto pra você... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Vocês não metem o pé pra ver, não. Que susto, cara! Cara... E eles vão vir mesmo. Tá indo embora. Cara... Tenso, hein? Que susto! Como eu tava falando... Os desenvolvedores deixam esse código aqui aberto, o console, pra você digitar código. Então, tipo assim... Em tese, se você quiser ser um trapaceiro, você pode, porque tá tudo liberado. E agora eu tô até vendo aqui, ó... É... CannotFindMétodoSetLabel... É... Tem algum erro acontecendo aqui ao longo do jogo. Gostei, não. Não gostei. Tem algum erro rolando aqui no jogo. Não sei se é por causa da tradução... Não sei. Vamos desligar a nave... Vamos deixar a nave ligada, porque... Vamos sentindo frio toda hora. Aí, ó... Pegamos já o nosso... O nosso... O nosso scanner, né? Nosso visor. Agora podemos vir aqui... Mineral Promécio de Buenas. Opa, 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 opa! Calma, garoto. Isso aí, sai da nave, ó... Já tô vendo os... Já tô até vendo aqui, já... Tudo marcadinho de azul. É... Vamos entrar mais ou menos aqui, assim, ó... E bora lá. Vamos entrar daqui... Vamos lá lá. Vamos entrar ali... Já tô tão efeito. Isso aí vai ter. Mas vamos vir aqui... Vamos lá. Sigh... 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 Um drone de metralhadora... Calma, filho! Estou bem aqui, tranquilo, minerando... Fui ver, cara... Um drone chegando aqui... Bom que ele dá aquele lutezinho legal... Vamos voltar aqui pra nossa... Ué, meu Deus... Calma aí, nave... Ela toma um tecla e começa a querer capotar... Tô congelando, cara... Vamos andar rápido aqui nessa neve... Falta só o último aqui, ó... Vamos pegar ele rapidão aqui e vamos meter o pé... Rivas, podia estar fazendo essa mineração com drone? Pode, pode fazer com drone... Você pode ficar lá fora... Eu que optei por vir aqui manualmente, fazendo uma caverninha aqui... Pegando um a um... Né? Legal que o Promesse, ele... Se minera ele... Ele rápido... Vamos tomar mais um aqui... Ó, 174... E essa mina acabou e tá chegando mais uma tropa zirax ali... Ou um drone, não sei... Vamos ver... O que é que está vindo por aqui... Mano, eu queria que eles aterrissassem, mano... Porque agora eu tô com nave... Porque agora eu tô com arma... Então, assim... Se eles falarem que vem... Beleza... Aterrissa aí que não é brinca... Mas aí vocês são bundão, ó... Vocês metem o pé... Vamos, aterrissa aí, ó... Isso, aterrissa aí... Deixa a galerinha sair... Que eu vou meter e tiro em todo mundo... Desceu... Deu até uma travadinha... Aí, tudo indo... Tudo indo... Tudo indo... Tudo pro caixão, ó... Morreu geral... Catar o loot aqui, ó... Nossa, ainda peguei um salame ainda... Eu tava mesmo precisando, viu... Ixi... Lotamos de coisa aqui, hein... Vamos tacar... Então, fica com esse ovo aí... E me dá esse remédio... Uma troca justa... Pronto, agora a gente pode comer... Ó, o salaminho... Enche mais, ó... De... Comida... De tudo... Não, acho que eu vou ficar com aquele ovo... Tá, ô... Zirax... Desculpa aí... Eu acho que eu vou precisar dele mais do que você... Passa pra cá... Agora... Agora, meus amigos... Agora esse joguinho aqui vai mudar... Que depois que você consegue... Promécio... Meus amigos... O jogo acelera... Um tanto... Vamos ver se tem alguma coisa legal pra gente explorar por aqui... Tem um drone aqui... Tô tomando conta das paradas lá... Não... Vambora pra base... Vambora pra base... Tranquilidade agora... A gente já conseguiu... O Promécio... A gente precisa... A gente precisa construir também... Nossa base... Melhorar... Expandir... Começar a criar umas farms... Certo... Agora... Com a Multitool... Nível 2... Que a gente conseguiu... Nossa... Legal que... As tropas venham toda hora, né... Os Zirax... Tem mais nada pra fazer também, né... Aí... É... A gente vai poder... Desmontar... Aquela... Heidenberg lá... Aquela nave gigante... E aí... A gente vai ter muito material... Pra... Começar... Filho... A brincar aqui, cara... A gente tem muito material... Pra fazer uma base... Com um aço reforçado, cara... Não vou falar aço de combate, né... Mas... É... O Xenosteel... Mas... A gente vai ter o... Aço de combate... Eita... Drone de plasma... Ali embaixo... Por que que ele tá... Ah... Ele tá defendendo algum recurso ali... Então... Assim... A gente... Nosso game agora... Vai acelerar muito, cara... Mas... Muito mesmo... Então... Antes da gente iniciar o capítulo 3... Eu vou trazer... Mais vídeos, né... De sobrevivência... Construindo e tal... Até porque... Agora vai ser uma parte legal... Rivas... Se eu não tiver até dado a sorte... De... Encontrar uma multitud T2... Infelizmente... Você vai ter que se contentar com a T1... Por enquanto, né... Porque... Pra fazer a T2... Você precisa... Não só dos itens... Necessários... Pra construção... Mas você também vai precisar... Né... Do... Do... Do construtor... Acima desse aqui, né... O mais avançado... Certo... Deixa eu ver aqui... É... Vamos... Despachar esses itens... Esses itens todos aqui... Essa multitud T2... Fica comigo... Isso aqui pode guardar... Pode vir... Pode vir... Isso aqui também... Água não... Bobina... Isso aqui... Beleza... Opa... Estou esquecendo... Isso aqui... Isso aqui... Aqui nas munições... Pode vir pra cá... Show... Aqui na geladeira... A gente vai guardar água... Isso aqui... Os ovos... Remédio... Isso aqui vai ficar comigo... E... Eu vou aproveitar... E fazer um armário... De armaduras... Cadê... 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 Vamos fazer um armarinho aqui... Pra gente poder vestir logo... Essa proteção... Tudo bem que ela tem um debuff... Né... De... Temperatura... Mas... Eu acho que a defesa... Vai ser... Mais bem-vinda aqui... Nesse caso... Certo... Estou com uma armadura simples... Armadura leve... Eu gostaria de já estar com armadura épica... Mas... Não podemos... Né... Só... Mais pra frente... Se pá... A gente ganha armadura épica... Ao longo das missões... Eu tô pensando também... Em fazer essas missões... Cadê... O Talon... Tem aqui ó... Controle de peste ó... É... Predadores estão rodando o nosso território... Basicamente aquela coisa... Tem que ir lá matar uns bichinhos... Né... Eu vou traduzir essas missões logo... Pra poder... Tá melhor assim... Missão... Requer reputação... Honrada... Hum... Beleza... Bom... É... Eu vou deixar pro próximo vídeo... Tá... Pra gente continuar aqui a nossa expansão... Esse vídeo sobre a vivência aqui... Foi muito interessante... A gente teve... Achamos muita coisa boa... Aconteceu muita coisa legal... Mas eu vou encerrar por aqui... Pra o vídeo não ficar tão longo... E eu não quero ficar... Embolando muito conteúdo... Com... Coisas parecidas... Tá... Então... Só pegar aqui o nosso armário de armadura... Vou vestir aqui... Essa armadurinha aqui... E é isso... Vamos colocar aqui... Deixa aqui ó... Acessa... Pega... E é isso aí... Então é isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se você não é inscrito ainda... Se inscreve aí... Não esquece de deixar aquele like... Pra dar aquela fortalecida no canal... A gente tá chegando já a quase 100 inscritos... Beleza... Então... Conto com o apoio de vocês... Muito obrigado por você que assistiu até aqui... Valeu... Falou... E... Até mais...